A partir dessa sexta-feira, dia 28, Caratinga recebe o Sesc Saúde de Mulher. Ora, ora! Projeto que tem como foco rastrear o câncer de mama e o de colo de útero por meio dos exames de mamografia, papanicolau e ultrassom. Os atendimentos serão realizados até 5 de dezembro no pátio da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Caratinga, que fica na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo. Número 70, no bairro Salatiel, vai funcionar de 7 da manhã às 4 da tarde. A iniciativa oferece às mulheres acesso ao diagnóstico dessas doenças com alta taxa de mortalidade, infelizmente. Muita gente se vai por causa desse terrível câncer, desses cânceres, além de conscientizar sobre a prevenção e a promoção à saúde. Afinal, estamos no outubro rosa, né? É, vamos lá. Mulherada aí, tá dado o recado. Saúde Mulher Sesc.